Vendo e Aprendendo Ei, crianças! Vocês sabem quais animais vivem na fazenda? A vaca Que som a vaca faz? Moo! Moo! Sua vez Que som a vaca faz? O porquinho Que som o porquinho faz? Sua vez Que som o porquinho faz? A ovelha Que som a ovelha faz? Bé! Bé! Sua vez Que som a ovelha faz? O pato Que som o patinho faz? Quá, quá! Quá, quá! Sua vez Que som o patinho faz? O galo Que som o galo faz? Quá, quá, quá! Sua vez Que som o galo faz? A galinha A galinha Que som a galinha faz? Quá, 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 quá! Sua vez Que som a galinha faz? O peru O peru Que som o peru faz? Glug, 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 glug Sua vez Que som o peru faz? O asno Que som o asno faz? Riró Riró Sua vez Que som o asno faz? Ótimo! Agora vamos ver os animais Que vivem na fazenda Mais uma vez A vaca O porquinho A ovelha O pato O galo Cacaricó A galinha Cacacacá O peru Glug, 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 glug O asno Riró Riró Estes são os animais Que vivem na fazenda Tchau, crianças!